Eu me rendo nessa hora em adoração Vou usar mais que palavras pra tocar teu coração Mudar minhas atitudes, reconhecer que nada sou Sou humano dependente dos cuidados do Senhor Como filho tenho o pai, o abrigo e proteção Me coloco em teus braços, suplicando o perdão O teu caráter quero ter, vou chamar tua atenção Ouça o meu clamor, eis-me aqui Senhor Achei em mim o verdadeiro adorador Eu me lanço em teu altar, sei que podes contemplar quem eu sou Eu quero viver pra te louvar Me prostrar em rendição Aos teus pés te adorar Eu me rendo nessa hora em adoração Vou usar mais que palavras pra tocar teu coração Mudar minhas atitudes, reconhecer que nada sou Sou humano dependente dos cuidados do Senhor Como filho tenho o pai, o abrigo e proteção Me coloco em teu coração Me coloco em teus braços, suplicando o perdão O teu caráter quero ter, vou chamar tua atenção Força o meu clamor, eis-me aqui Senhor Achei em mim o verdadeiro adorador Eu me lanço em teu altar, sei que podes contemplar quem eu sou Eu quero viver pra te louvar Me prostrar em rendição Aos teus pés te adorar Achei em mim o verdadeiro adorador Senhor Eu me lanço em teu amor Eu me lanço em teu altar, sei que podes contemplar quem eu sou Eu quero viver pra te louvar Me prostrar em rendição Aos teus pés te adorar Senhor Eu me lanço em mim o verdadeiro adorador Eu me lanço em teu amor Eu me lanço em teu amor Eu me lanço em teu altar, sei que podes contemplar quem eu sou Eu quero viver pra te louvar Me prostrar em rendição Aos teus pés te adorar Aos teus pés te adorar Achei em mim o verdadeiro adorador Achei em mim o verdadeiro adorador Aos teus pés te adorar Aos teus pés te adorar